Fala sobre o Gabriel Monteiro, por favor. Um abraço, Glauber. Pô, não sou eu que tô perguntando aí, eu vou complementar então. E o Gabriel Monteiro, cara, tá preso ainda? Como é que tá? Vai sair quando? Tá preso, cara. Pelo que eu entendi, pelo que eu entendi, e assim, que eu ouvi falar com a galera que tá próxima lá, que tá acompanhando a situação, porque eu saí do Gabriel antes dessa confusão toda, né? O Gabriel tinha sete processos, sete inquéritos contra ele, por assédio, estupro e tal. E aí rola um oitavo, ele acaba sendo preso por conta disso. E aí, ao que tudo indica, ele deve pegar uma condenação nesse oitavo processo, porque a menina, mesma história, né? Começou consensual, mas chegou lá, não quis usar camisinha, não sei o que, não sei o que lá. E ela vai no hospital tomar o kit, o kit, o coquetel anti-AIDS, essas coisas, né? Pra não engravidar também, que é o que se faz no procedimento pós-estupro. Isso, tipo, parece que foi logo depois, tipo, sei lá, ele encontrou com ela de madrugada, quando ela sai de lá, ela vai direto pro hospital. É, aí há uma prova. Ah, isso seria uma prova. Os outros sete... Os outros sete são todas situações passadas, assim, de três, quatro meses depois, a pessoa foi denunciar que ressignificou, depois que entendeu, depois que criou coragem. Esse último, que foi o que resultou na prisão preventiva dele, foi uma coisa mais imediata. E aí, ao que tudo indica, ele deve pegar uma condenação nesse aí, e se pegar, ele pegando a condenação, ele sai na progressão de pena, que seria pra maio, junho, agora mais ou menos. Na contagem de tempo, seria algo assim. Ele já tá quanto tempo, preso? Mais de um ano, um ano e um mês, um ano e dois meses. E por que que sai em maio? É, porque o tempo que ele tá preso já conta pra progressão de pena. Então, ele sendo condenado, ele já vai tá batendo aí 30%. Não sei direito qual é o tempo, né, mas pelo que os colegas advogados falaram, é... Ele sendo condenado, já bateria o tempo pra ele poder pegar uma progressão de pena aí pra liberdade assistida, alguma coisa do tipo. Esse país não é cego, né? Porque se há uma prova de estupro e o cara fica um ano e meio preso, se a minha filha fosse estuprada, eu não queria que o malco saísse um ano e meio, não. Eu não estou dizendo que há uma prova, eu estou dizendo que ela foi no hospital. Ele tá preso. E ele tá preso. Então, há prova. Eu não tenho acesso, eu não tenho acesso ao processo. O que, o que... É, tá isso. Que ele já respondendo a sete inquéritos, rola essa situação e a menina vai no hospital pra tomar o kit lá. Entendeu? Agora, eu prefiro... Eu sempre falo. Eu seria aleviando se eu dissesse que ele cometeu o crime. Eu seria aleviando se eu dissesse que ele não cometeu. Porque essa questão do abuso sexual, ela é sempre muito... É, delicada. Entendeu? Porque a palavra do homem vale muito pouco nesse processo. Quando não há uma prova. Porque o fato da pessoa ir no hospital tomar o kit, não quer dizer que realmente tenha acontecido. Tampouco eu tô dizendo que a menina tá mentindo, tá? Só que eu já vi muitos casos onde... É... Onde foi falado uma coisa e depois a menina volta atrás e tal. Então, quando se trata de questões sexuais, de violação de direito sexual, eu sempre sou muito cauteloso pra dizer assim... Ah, tem prova. Foi, não foi. Entendeu? Eu tô dizendo o que tem até agora de inquérito, o que saiu na imprensa. Eu não tô com inquérito, eu não tô com a prova na mão. Então, eu não estou afirmando que há prova. O que eu tô afirmando é que ela foi no hospital fazer o procedimento. O que é... O que indica uma prova. Entendeu? O que indica a exigência de uma prova. Só pra depois mesmo não falar... Não, o Miquel ex afirmou que ele é estuprador e tal. Não, não tô falando isso, galera. Tô falando o que se tem até agora, o que saiu na imprensa, o que eu ouvi comentários de galera próxima e tal. É isso. Não, irmão. Você não falou. Quem falou fui eu. Assim, se ele tá preso e se ele tem um processo de estupro e que ele vai progredir de regime e vai pra rua em um ano e meio, eu acho que é pouco. O cara estuprou. E não sou eu que tô dizendo. É o processo. E é a cana dele. É o juiz. É o inquérito. Eu entendo o teu lado como amigo ou como quem trabalhou junto. Agora, se eu acho isso do fulano de tal que cometeu o mesmo crime, eu tô falando dele. Não é Miquel. Quem falou foi Glauber, né? Eu concordo. Quem errou que pague. Entenda. Quem errou que pague. E não pode ir pra casa com um ano e meio, irmão. Exato. Não pode. Eu concordo com você. Se ele errou, ele pague. Eu só não tô querendo ser leviano em afirmar 100% que, ah, foi, existe. Porque eu prefiro aguardar. Saiu o julgamento. O juiz definiu que é culpado, eu vou concordar com o juiz. Ponto. Entendeu? É só pra... Porque o nego pega a minha palavra e fala assim, pô, mas ele conviveu com o cara. Então ele falou que o cara é estuprado, não sei o quê. Porque sempre que se trata do Gabriel, a galera pega tudo que eu falo e quer levar muito ao pé da lita, muito ao extremo. Assim, aí eu procuro fazer essas ressalvas mais frequência. Não. E eu tô afirmando isso da mesma forma que eu afirmo sobre o processo lá que diz que o fulano de tal que é o autor do crime. Quem falou também não fui eu. Eu não tava lá. Eu não convivi. Não tô corroborando nada. Eu tô dizendo o seguinte, tem um processo criminal, tem notícia na imprensa, a polícia confirma, a justiça confirma, então eu tô só reproduzindo. Agora, no caso do Gabriel, pode ter um requinte de perseguição? Pode. Certo? Pode ter. Alguém querendo o mal dele. Agora, esse alguém usou algum argumento válido pra conseguir o objetivo. E se tem oito denúncias, irmão? É, e isso justifica... E nesse sentido, deixando claro, justifica uma prisão preventiva. Não, a questão do homem, a questão do homem, de uma denúncia falsa, eu posso ser vítima disso, né? Eu acho que eu não posso, né? Eu acho que eu não posso porque eu não vou estar me expondo a isso. Mas agora, até tua própria esposa pode, em algum momento, te denunciar, né? Mas vai ser uma denúncia, não vão ser oito, parceiro. Então, eu não sou Jesus Cristo aqui, eu não tô aqui pra condenar ninguém e nem pra ficar, porra, sendo o julgador da terra. Mas estamos falando de oito denúncias de violação sexual e eu não gostaria que minha mãe, minha irmã, eu não tenho, né? Mas a minha irmã, ou uma tia minha, ou uma filha minha, passasse por isso. E se passar, eu não quero ver esse cara um ano e meio na rua. Ou mostra que Gabriel é inocente ou ele tem que pegar uma cana gigantesca. Eu concordo plenamente. E é o que eu falo, quando pergunto assim, pô, mas a prisão dele é justa? Eu falo, cara, legalmente, quando uma pessoa tem oito acusações sobre o mesmo processo, uma prisão preventiva é cabível, porque o cara tá repetindo o mesmo crime. E eu não estou falando que ele fez. O que eu estou falando é que qualquer pessoa que receba oito denúncias seguidas sobre o mesmo crime, com oito pessoas diferentes narrando a mesma coisa, cabe uma prisão preventiva. Isso é natural pra evitar, porque em tese ele estaria repetindo aquele crime várias vezes. Agora, concluir que o cara é culpado é só depois do processo. Mas é isso que se tem. Oito denúncias consecutivas que cabe uma prisão preventiva. Perfeito. A prisão do Gabriel é legal. Agora, se ele merece ser condenado ou não, é aguardar o processo. Mas o Gabriel estar preso, legalmente falando, tá certo. Não tem o que se discutir. E quem errou, paga, irmão. É assim que funciona. E aí eu falei que o Brasil não é sério, porque Sérgio Cabral tá solto, com quatrocentos e tantos anos. Vários bichinhos que nós falamos tão solto. E é isso, pô. E as empresas que foram condenadas na Lava Jato foram absolvidas, as multas canceladas. E a Anistia Internacional, a Transparência Internacional, investigada pra saber porque que ela quer que as multas permaneçam nas empresas de acusar de corrupção. E, inclusive, no que cabe, Gabriel Manteiga ou qualquer outro. Você, irmão, eu, qualquer um. Não deveria haver progressão de pena pra um crime desse tipo. Eu acho, né? E nem com tanta facilidade pra outros crimes, né? Então, cara, meu irmão, não cometa. Se você sabe que você tá exposto àquilo ali, então você pode ser... Você vai fazer parte. O Frank, qualquer um desse aí criminoso que entrou pra vida do crime em algum momento, sabe o que ele tava fazendo, irmão. Então tem que ter as consequências. É foda falar isso ao vivo. Amanhã ou depois, acontece alguma merda comigo, tá gravado. E é isso mesmo, pô. Entendeu? O que eu vou fazer de hoje até a eternidade, meu irmão? Lutar diariamente pra não cometer erro nenhum. Porque senão, irmão, a gente... Não tem... Não tem como ter, porra, honestidade no que a gente pensa, né? Mano, volta. Acabou a dívida. O Com de Joca, ele falou o seguinte... Boa noite, Glauber. Vai rolar o convite para o Frank. Acredito que vai conseguir conduzir o diálogo e ter muita informação relevante. Cara, a gente é um podcast, né? A gente é um podcast e a gente não busca informação relevante somente. A gente busca entender e mostrar pra sociedade, trazer a sociedade pro lado da polícia. Trazer pro lado que a gente concorda, né? Que a gente acha que é o bem. A polícia tem um papel importante na sociedade. Os policiais têm um papel importante na sociedade. Vivem uma vida difícil, né? Mal compreendido e tal. Então, a gente não quer que a vagabundagem reine. A gente não quer um monte de sacanagem que tem nesse país. Então, a gente faz podcast nessa pegada. É um podcast nichado. E o Frank, se participar aqui com a gente, vai ser na mesma pegada. Pô, entender como é que funciona, cara. Pô, e aí? E tal. Não pra, pô, trazer informação. Até porque a gente não é o setor de inteligência da polícia. Eu não vou poder fazer nada com essas informações. No máximo, eu vou ter que fugir igual a ele. Entendeu? Só isso. Mas, assim, não vai mudar a cena. Nós vamos dar destaque, sim. Da mesma forma que eu poderia estar conversando com algum intelectual do PCC. Do promotor lá, o Gakia, não é? Como é o nome dele? O cara do Gaeco lá de São Paulo. Lincoln. Lincoln. Eu poderia estar entrevistando ele. Pra trazer informações sobre o PCC. Agora, o Frank é um ex-PCC, né? Até onde eu entendi, na internet. Vai ser muito bom, sim. A pegada, a guerra do Frank é lá no canal dele. A nossa é dentro do nosso interesse aqui no canal. Ah, porra, o Globo é frouxo na Austrália. Que seja, não é isso. É que a gente não vai agora pegar o canal e envolver o canal numa guerra entre, porra, membros do PCC. Não, nós vamos entender. O que é esse setor da RF, da rifa? Como é que funciona? Por que que São Paulo só tem uma facção? Como é que é dividido o território? Coisa que a gente já sabe bastante na Bahia e sabe bastante no Rio. Nós vamos tentar entender. São Paulo. Seja com o Frank ou com quem quiser dar esse conteúdo pra gente. Concorda, Miquel? Positivo. Essa parada aí, então...